Vindo de uma família muito pobre Assim que nasci meu pai tentou me matar Sujeito a humilhação Perante aos nobres todos verão Eu nunca mais irei me curvar Pensando que eu tava morto Eu quase fui jogado Mas eu dou a vivo Foi sorte minha mãe ter me salvado Fim na fazenda, crescendo em meio aos cavalos Eu não me importava, minha mãe tava do meu lado Mas a vida não faz Como tratados, como ratos Nunca vou perdoar o que você fez com ela A partir da minha mãe foi quem me mostrou esse lado Foram vocês malditos que causaram a morte dela Cresci e jurei, todos vocês vão pagar Quem entrar no meu caminho eu não irei perdoar Eu vou escalar o topo da sociedade Se vocês não enxergo verdade Sempre serei o melhor, isso nunca vai morrer Comecei a correr, 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 escapar Talento me fez de alguém requisitado Os maiores nomes dessa corrida eu enxergo Eu no primeiro lugar é meu demais, ninguém De uma queda, a transformação se inicia De noção, você não escapar da minha vista Com a infecção, todos ficaram igual a mim É como a posse do olho, tornei o meu e estendi Toma uma ambição, farei o que for preciso Johnny e Jairo, vocês são meus inimigos O primeiro lugar vai ser meu É bom que tenta Johnny Que o dono do primeiro lugar E eu não me vou desempassear Se isso for me fazer ganhar Me fazer ganhar Muda, 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 muda Pode tentar, mas você não vai passar O meu estende vai te transformar E escalamos Estarei no topo, todos citarão o meu nome Te dobrando Te encontrando No posse do olho esquerdo, do corpo sagrado Agora eu posso me transformar em dinossauro Se não me enfrentar ou eu vou te esmagar Se você se aproximar, não recitar em, te matar Agora na procura das partes do corpo Aliança formada pra chegar ao topo Presidente me enfrente Não importa a forma, eu vou te matar Isso acaba agora Seu poder é o mais forte dessa dimensão Mas eu não sou a minha mais forte versão Eu fui convocado de outra realidade Eu fui em Valentine Pra te matar de unir de uns dois Você é um VM Põe assim e cê é um gato Toda a sua vontade não gosta de um atinote O tempo para o resto eu sei com o segundo Esse é meu mundo Zawarudu Primeiro lugar vai ser meu É bom que tenta Johnny Que é o dono do primeiro lugar E eu não me importo de capacidade Se isso for me fazer ganhar Não sei se é ganhar Muda, 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 muda Pode tentar, mas cê não vai passar O meu stage vai te transformar Escalar E aí no topo todo escrito ao meu nome E aí no topo todo escrito ao meu nome Eu fui em Valentine Tia tua brother Sabar ou tô Aaaaaaah!